Oi gente, tudo bem? Aqui é a Lili do Lili com o Criando Universo e hoje eu tô passando para poder deixar uma afirmação, uma oração para cura. Tanto para você se curar de alguma doença que você esteja passando, como você curar outra pessoa se essa pessoa estiver passando por algum tipo de doença. Eu vou explicar direitinho como você deve fazer e já vou logo dizendo que essa afirmação, essa oração funciona e que você pode fazer tanto para você como para uma outra pessoa que esteja passando por uma situação de doença, tá bom? Então você vai se certificar que você esteja num lugar que você não vai ser incomodado para que você possa fazer essa oração, essa afirmação. Se você for fazer para uma outra pessoa, você também certifique-se de que você vai estar num lugar, de que você não vai ser incomodado para que você possa se posicionar em oração ao outro, tá bom? Então é isso aí. Respire fundo, fique tranquilo, se entregue à oração, acredite que tudo é possível aquele que crê, acredite em Deus, acredite nas afirmações, acredite no poder do universo, que você com certeza vai ter resultado positivo e favorável com essa afirmação, essa oração, tá bom? Então respire fundo e vamos lá. Eu me sinto bem. Eu estou bem. Eu sou o bem. A saúde faz morada em tudo o que há em mim. Tudo em mim funciona perfeitamente. Meu corpo, meus órgãos, meus ossos, tudo o que há dentro e fora de mim funciona. Sou um ser saudável. Sou um ser cheio de saúde. Meu sangue circula perfeitamente. Minha pressão opera perfeitamente. Eu me alimento bem. Eu durmo bem. Eu durmo bem. Eu acordo bem. Todo o meu ser funciona prontamente. Minha respiração é limpa e livre. E meus pulmões funcionam perfeitamente bem. Tudo está em perfeita harmonia em mim. Respire fundo e solte o ar pelo nariz. Respire novamente e solte o ar pelo nariz. Meu tato e meu olfato funcionam bem. Está tudo bem comigo. Está tudo bem com o meu corpo. Eu deido pra dormir e logo durmo. Eu acordo disposta. Eu sou grata. Meus membros e troncos em perfeita harmonia. Todos os meus órgãos estão em perfeito estado. Eu sou grata. Eu sou grata. Eu sou grata. Tenho uma saúde maravilhosa. Estou curada. Estou bem. Respire fundo e vá soltando o ar vagarosamente. Agora, coloque a mão aonde você sente a dor. Ou aonde a outra pessoa está sentindo dor. Caso você for fazer essa oração pra outra pessoa. E tudo bem também se a pessoa não souber aonde ela sente dor. Se a oração for pra você, você vai colocar a mão direita no seu coração e a mão esquerda na sua cabeça. Bem em cima. Se a pessoa pra quem você vai orar souber aonde é a dor, você vai se posicionar com a sua mão em cima da onde a pessoa diz que está com dor. Se a pessoa pra quem você vai orar não souber aonde está localizada a dor, você vai colocar a mão no coração da pessoa e a outra mão sobre a cabeça da pessoa. Se a oração for pra você, a afirmação for pra você, você vai repetir estas palavras com a mão no coração, com a mão direita no coração e a mão esquerda na sua cabeça. Você vai dizer Estou bem. Me sinto bem. Estou curada. Nem a dor, nem a doença vive em mim. Nem a dor, nem a doença chega até a mim. Se você for orar pra outra pessoa, tanto faz, igual eu falei. Se a pessoa souber aonde está a dor, você vai colocar a sua mão sobre a dor da pessoa. Se a pessoa não... Sobre aonde está doendo, a pessoa está sentindo dor. Se a pessoa não souber aonde é a dor, porque às vezes a pessoa está com tanta dor que ela não sabe da onde vem a dor. Aí você vai colocar a sua mãozinha sobre o coração da pessoa e sobre a cabeça da pessoa. Uma mão sobre o coração e a outra mão na cabeça. E vai repetir estas palavras. Você está bem. Se sente bem. Está curada. Nem a dor, nem a doença mora em ti. Nem a dor, nem a doença chega até a ti. Terminando de dizer estas palavras, você vai orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino em nome de Jesus que eu seja curada. Eu peço agora em nome de Jesus que fulano seja curado. Amém, amém e amém. Então é isso, co-criadores, que Deus abençoe aí a oração, a afirmação de vocês. Tanto se você for orar pra você, como se você for orar pra uma outra pessoa que esteja passando por problemas de saúde. Tá bom? Jesus disse que nós poderíamos operar milagres. Em João 14, 12, Jesus diz, na verdade, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Tá bom? Então olha lá, leia esse texto João 14, 12, que você vai entender perfeitamente o que o Mestre nos ensinou. Nós somos motivadores de fé e através da nossa fé nós podemos ser um curador. Nós podemos nos curar e podemos curar o nosso semelhante. Tá bom? Em Mateus 8, 10, 13, em Lucas 7, 50, em João 14, 12, se você meditar aí nesses textos, você vai entender direitinho aí o que eu tô aqui falando pra vocês. Tá bom? Mamães, orem aí pelos seus filhos, você tem o poder dado por Deus. Tá bom? Então se o filho estiver passando por algum tipo de problema, ora pra ele, você vai ter um resultado aí favorável e positivo. Tá bom? Vocês, você pode orar pelo seu vizinho, você pode orar pelo seu marido, o marido pode orar pela esposa, a mãe pode orar pelo filho, o filho pode orar pela mãe, você pode orar por uma pessoa que você nem conhece, mas que você sabe que aquela pessoa tá precisando de oração. Tá bom? Chega ali quietinho, com o seu jeitinho e faz a sua oração aí pra qualquer pessoa que esteja precisando. Tá bom? Então eu quero dizer que essa afirmação é funcional, você pode fazer que vai dar certo. Tá bom? Então é isso, gente. Tenham fé, né? Nós somos motivadores de fé. E pela fé nós podemos operar obras aí maravilhosas. É só você acreditar. Tanto pra orar pelo próximo como pra orar pra você, como pra fazer uma afirmação pra você, uma afirmação pelo próximo. Jesus disse que nós podíamos tudo. Tudo é possível aquele que crê. Entendeu? Então é isso aí. Tá bom? Então, sem mais delongas, eu não vou crescer muito porque essa é uma afirmação, uma oração pra cura. Tá bom? Então é isso. Vou deixar os meus endereços aí das minhas redes sociais, Instagram, Facebook e o blog. Tá bom? E vou deixar também a minha caixa postal caso você queira me enviar alguma coisa. Então é isso, gente. Shalom. Fiquem com Deus, tá bom? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você tá vendo esse vídeo. Tá bom? Namastê. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por cada membro aqui do YouTube, do Instagram, do Facebook. Tá bom? Eu agradeço muito bem a admiração que vocês têm pelo meu trabalho, a confiança que vocês têm em mim e eu tenho muito amor e muito carinho por vocês. Tá bom? essa, pra vocês terem ideia, nem é uma afirmação das mais pedidas que as pessoas pedem. Ah, faz uma afirmação pra saúde e tal. Essa nem é uma das mais pedidas. mas eu vejo em alguns comentários, alguns trechinhos de alguém que tá sempre passando ah, eu tô doente, ai, meu filho tá doente, minha filha tá doente, ai, minha mãe tá doente, meu pai está doente, meu vizinho tá doente, sabe assim, sempre tem alguém pedindo, meu marido, minha esposa, pra oração. são a menoria, graças a Deus, né, graças a Deus que são a menoria, porque as coisas estão indo bem, mas sempre tem alguém pedindo, então eu resolvi pular aí alguns pedidos e colocar esse da saúde, tá bom? É, gente, esse da cura. Gente, fiquem com Deus, tá bom? Que tudo dê certo aí no caminho de vocês, que Jesus Cristo abençoe o lar, a família, cada um de vocês, que vocês sejam prósperos, tá bom? Fiquem com Deus, Namastê, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, beijo, beijo.